Eu Estava Ali Do Lado Dele A Minha Sentença Era A Mesma Dele Eu Era Um Ladrão E Ele Era Jesus E Havia Meu Amigo Na Terceira Cruz No Alto Do Calvário Prontos Pra Morrer Eu Vi Algo Diferente No Semblante Dele E Vi Que Ali Não Era Um Lugar Pra Ele E Eu E Meu Amigo Cheios De Pecados Ele Inocente Ali Do Nosso Lado Pagando Um Alto Preço Mesmo Sem Dever Então Lembrei Que Enquanto Eu Estava Por Aí Roubando Ele Estava Seus Milagres Operando Fazendo Sofrimento Chegarem Ao Fim Então Pensei Como Deve Ser Punido Aonde Ele Mora Mas Daqui A Pouco Ele Vai Embora Eu Vou Pedir Pra Ele Se Lembrar De Mim Lembra De Mim Sei Que O Senhor Não É Desse Lugar Lembra De Mim Quando No Teu Reino O Senhor Entrar Eu Era O Pecador E Ele O Salvador Eu Era Por Ode E Ele Por Amor Eu Tinha O Inferno A Me Esperar Ele Tinha Um Paraíso Para Me Ofertar Eu Era Pura Trevas E Ele Pura Luz Eu Era O Ladrão E Ele Era Jesus Então Eu Percebi Que O Meu Melhor Lugar Foi Alguém Me Colocar Foi Alguém Me Colocar Ele Naquela Cruz Quando Eu Vi Ele Me Falar No Paraíso Hoje Comigo Estarás Então Lembrei Que Enquanto Eu Estava Por Aí Roubando E Ele Estava O Seus Milagres E Ele Estava O Seus Milagres Operando Fazendo O Sofrimento Chegarem Ao Fim Então Pensei Como Deve Ser Bonito Aonde Ele Mora Mas Daqui A Pouco Ele Vai Embora Eu Vou Pedir Pra Ele Se Lembrar De Mim Lembrar De Mim Sei Que O Senhor Não É Desse Lugar Lembra De Mim Lembra De Mim Quando No Teu Reino O Senhor Entrar Eu Era O Pecador E Ele O Salvador Eu Era Puro Ordem E Ele Por Amor Eu Tinha Um Inferno A Me Esperar Ele Tinha Um Paraíso Para Me Ofertar Eu Era Pura Trevas E Ele Pura Luz Eu Era O Ladrão E Ele Era Jesus Então Eu Percebi Que O Meu Melhor Lugar Foi Alguém Me Colocar Ali Naquela Cruz Quando Ouvi Ele Me Falar No Paraíso Hoje Comigo Estarão 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 Vagando Os Onde Melhor Lugar Meritores Bluer As réduit복e No Paraíso 8 Terra Embranto haben Embrantas